se diz muito daqueles que passaram pelo ABC na gestão e vão saindo e depois vão contando, né? Tudo que viveram, vivenciaram, porque no dia a dia realmente fica impossível, né? De você estar externando determinado tipo de situação. Mas, Judas Tadeu passou por isso e me dizia recentemente, diz, olha, dessa última, do meu retorno ao ABC, passei vinte meses, né? Ele contando os vinte meses, passei dezessete, dezoito meses com conta bloqueada, né? Vocês passaram por isso também, estão passando por isso também. Ações de toda a natureza chegando a todo instante que não estão no mapa de ninguém, ou seja, não tava no seu mapa financeiro, não tava no mapa do clube e toda hora são surpresas sempre negativas, o dinheiro indo embora. O ABC hoje é inadministrável? De maneira alguma. O ABC, só pra você ter uma ideia, agora em janeiro desse ano, fez uma pequena avaliação, uma pequena avaliação do que o ABC tem em dez hectares, aproximadamente, naquela zona da cidade, representando duzentos e trinta e quatro milhões de reais. Então, só isso aí é um valor imobiliário e que o ABC tem inúmeros planos de se mudar dali e pra periferia da cidade, pagar sua dívida que não chega a quinze milhões de reais, entre trabalhista e fornecedores e ser feliz. Agora, pra isso, precisa pôr em prática um plano aonde mexe no patrimônio do clube. E isso aí é complicado. Precisa-se sentar à mesa. Realmente, vamos chamar aqui os cardeais do passado, entendeu? Que eles têm muito a contribuir nisso, que é isso aí agora, com o novo plano diretor, vai pra, vai pra quase trezentos milhões. Em função, é, do, é um, tem um índice lá de, de, nem sei falar isso, é um construtivo, gabarito, é um gabarito construtivo, exatamente, que vai quase que duplicar isso aí. Então, isso aí são as notícias, mas isso aí é dinheiro parado, dinheiro, é, imobilizado. O ABC precisa, nesse momento, e está fazendo isso, fazendo o levantamento de como chegar até dezembro, pra tentar não usar as suas verbas disponíveis para dois mil e vinte.